Para fazer frente a guerra do Paraguai, o Brasil precisou fortalecer o seu exército. Dom Pedro II cria a unidade militar dos voluntários da pátria. O imperador acabou sendo impedido pelo Conselho de Estado de ir pessoalmente ao fronte de batalha. O contrariado, Dom Pedro II fez um memorável pronunciamento, dizendo que se o impedisse de ir como imperador, nada o impediria de ir como voluntário da pátria. O monarca ficou conhecido popularmente como voluntário número um. No comando de uma das tropas dos voluntários da pátria, estava então também Deodoro da Fonseca. O marechal que derrubou a monarquia em 15 de novembro de 1889, traindo o imperador e traindo a população brasileira que tinha em Dom Pedro II o seu grande líder, com 80% de aprovação popular. Depois disso, a família imperial foi exilada por 40 anos e ficou 99 anos sem poder se expressar politicamente. A família imperial voltou ao Brasil em 1988, conseguiu reaver seus direitos de se expressar. E a partir daí, o monarquista pode voltar a falar de monarquia sem ser preso ou morto.